Viu Mar Terreira, divulgações, ocorrência no cantinho A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha, diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Tentei outras camas, experiência horrível Era pra bloquear e eu liguei, era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso, caí, mas se você ligar Era pra bloquear e eu liguei, era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso, caí, mas se quiser já vou ligar de novo Viu Mar Terreira, divulgações, ocorrência no cantinho A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha, diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Tentei outras camas, experiência horrível Era pra bloquear e eu liguei, era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso, caí, mas se você ligar Era pra bloquear e eu liguei, era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso, caí, mas se quiser já vou ligar de novo É o Mar Terreira, divulgações, ou potência do Tocadins Mais uma música do Sky Love do Forró Bora balançar, vem Sky Love do Forró Deixou uma vida boa pra viver Aventuras e ilusão Mas durou pouco demais Quem manda na gente é o coração A cabeça pensa o que quer O sentimento sofre as consequências Às vezes a gente nem sabe o que quer E lá na frente pode ser que não aguentarás Boupa demais Deixa tudo pra trás Pegue o telefone, liga E não chama mais Deve ser muito difícil E ver chorando só Pelos cantos das paredes Quer dizer, quem vê sentir pena e dó Você queria o melhor Você queria o melhor, mas caiu na pior Ô dó Ô dó Ô dó Ô dó Hoje estou muito feliz Hoje estou muito feliz e você está só Ô dó Ô dó Ô dó Hoje estou muito feliz e você está só Deixou uma vida boa pra viver Aventura Aventuras e ilusão E não chama mais E não chama mais Deve ser muito difícil De ver chorando só Ô dó Pelos cantos das paredes Aventuras e ilusão De que me deixou De que me deixou Ô dó Você queria o melhor Você queria o melhor, mas caiu na pior Ô dó Ô dó Ô dó Hoje estou muito feliz e você está só De bora Escalhore do forró Meu mar perreira Divulgações O puto Se apontou Gatins Alô Pedreiro de todo o Brasil Um abração do Sky Love Do forró Uh Agora eu quero ver Eita Vem Tem muito pedreiro por aí Com raiva de mim Sabe só levantar Sabe só rebocar Mas não sabe pintar Tem muito pedreiro por aí Com raiva de mim Sabe só levantar Sabe só rebocar Mas não sabe pintar Eu sou um bom pintor Eu pego no rolo Rolo pra lá e pra cá Pode me chamar Pode confiar Eu vou fazer bem feito Aí na sua casa Eu sou um bom pintor Eu pego no rolo Rolo pra lá e pra cá Pode me chamar Pode confiar Eu vou fazer bem feito Aí na sua casa O roludo chegou O roludo chegou Pra fazer bem direitinho Eu pinto com carinho Faço com muito amor O roludo chegou 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 Pra fazer bem direitinho Eu pinto com carinho Faço com muito amor O roludo chegou O roludo chegou É rolo pra todo lado Pinto em cima Pinto embaixo Eu sou um bom pintor Música do Sky Love Do forró Vila Ferreira Divulgações O bom danse é tudo Cantinhos Tem muito pedreiro por aí Com raiva de mim Sabe só levantar Sabe só rebocar Mas não sabe pintar Tem muito pedreiro por aí Com inveja de mim Sabe só levantar Sabe só rebocar Mas não sabe pintar Eu sou um bom pintor Eu pego no rolo Rolo pra lá e pra cá Pode me chamar Pode confiar Que eu vou fazer bem feito Aí na sua casa Eu sou um bom pintor Eu pego no rolo Rolo pra lá e pra cá Pode me chamar Pode confiar Que eu vou fazer bem feito Aí na sua casa O roludo chegou O roludo chegou Pra fazer bem direitinho Eu pinto com carinho Faço com muito amor O roludo chegou O roludo chegou É rolu pra todo lado Pinto em cima Pinto embaixo Eu sou um bom pintor É rolu pra todo lado Pinto em cima Pinto embaixo Faço com muito amor É rolu pra todo lado Pinto em cima Pinto embaixo Eu sou um bom pintor Eu sou um bom pintor E o mar perreira Divulgações O bom pintor se adorou Cantinhos Mais uma música do Sky Love do Forró É pra tocar nos paredões Alô vaqueiros de todo o Brasil Aqui só tem cavalo bom E foi berrado na manga Muito bezerro no curral Tá apertando a porteira Aqui só tem cavalo bom E foi berrado na manga Muito bezerro no curral Tá apertando a porteira Põe o sal na cocheira Que você vai gostar Pega essa lupa de espora em cima da prateleira E vem pra manga boia Põe o sal na cocheira Que você vai gostar Pega essa lupa de espora em cima da prateleira E vem pra manga boia Uou, 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 vaqueiro Vem trabalhar na minha fazenda Aqui só tem do bom e do melhor Uou, 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 vaqueiro Vem trabalhar na minha fazenda Aqui só tem do bom e do melhor Uou, 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 vaqueiro Vem trabalhar na minha fazenda Correboi Aqui só tem do bom e do melhor Viu, mar, verreira Divulgações Com potência do Tocantins Me balança com o escalóvio do forró Aqui só tem cavalo bom E foi berrando na manga Muito bezerro no curral Tá apertando a porteira E aqui só tem cavalo bom E foi berrando na manga Muito bezerro no curral Tá apertando a porteira Põe o sal na cocheira E você vai gostar Pega essa lupa de espora em cima da prateleira E vem pra manga boia Põe o sal na cocheira Que você vai gostar Pega essa lupa de espora em cima da prateleira E vem pra manga boia Uou, 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 vaqueiro Vem trabalhar na minha fazenda Aqui só tem do bom e do melhor Uou, 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 vaqueiro Vem trabalhar na minha fazenda Aqui só tem do bom e do melhor Uou, 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 vaqueiro Vem trabalhar na minha fazenda Aqui só tem do bom e do melhor Uou, 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 vaqueiro Vem trabalhar na minha fazenda, correndo Aqui só tem do bom e do melhor Viu Mar Ferreira, divulgações O potência do Pocadinhos Quero mandar um abração a toda a galera indígena De todas as aldeias que curte o Sky Love do forró Ô Índia, não fale assim comigo Você falando desse jeito eu me derreto Até sentir o frio dentro do peito Ô Índia, vou te fazer uma surpresa Se você for filha do cacique Eu vou morar aqui na sua aldeia Você morena, mulata, mais linda do mundo Confesso que meu amor por você é profundo Tudo que eu sempre sonhei Fui forte, nunca cansei Espero que você libera de uma vez Você morena, mulata, mais linda do mundo Confesso que meu amor por você é profundo Tudo que eu sempre sonhei Fui forte, nunca cansei Fui forte, nunca cansei Espero que você libera Eu vou te amar Eu vou na casa do cacique Pedir a sua mão pra gente se casar Não vou te deixar Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Não vou te machucar Não vou te machucar Sky love do forró Oh Índia, não fale assim comigo Você falando desse jeito eu me derreto Até sentir o frio dentro do peito Oh Índia Vou te fazer uma surpresa Se você for filha do cacique Eu vou morar aqui na sua aldeia Você morena, mulata, mais linda do mundo Confesso que meu amor por você é profundo Tudo que eu sempre sonhei Fui forte, nunca cansei Espero que você libera de uma vez Você morena, mulata, mais linda do mundo Confesso que meu amor por você é profundo É tudo que eu sempre sonhei Fui forte, nunca cansei Espero que você libera Eu vou te amar Eu vou na casa do cacique Pedir a sua mão pra gente se casar Não vou te deixar Não vou te deixar Você é o amor da minha vida Não vou te machucar Eu vou te amar Eu vou na casa do cacique Pedir a sua mão pra gente se casar Não vou te deixar Tu é o amor da minha vida Não vou te machucar Não vou Sky love do forró Sky love do forró Oi, já Mais uma música do Sky love do forró Eita, coisa boa Lembra daquele dia Que a gente se cumprimentou O meu coração bateu forte Acelerado e quase parou Sempre quando chega no final da tarde Sinto arrepio e bate o calor Me lembro de você Acho que encontrei meu grande amor Não é falsidade Já tô querendo você Estou falando a verdade Quero namorar com você Namorar com você No dia do nosso casamento Sei que vai ser um dos melhores momentos Tem algumas mensagens pra dedicar a você Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você Meu amor, eu não vou te fazer sofrer Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você Meu amor, eu não vou te fazer sofrer Eu quero amar você Quero amar você Eu quero amar você Quero amar você Quero amar você É pra tocar nos paredões Lembra daquele dia Que a gente se cumprimentou O meu coração bateu forte Acelerado e quase parou E sempre quando chega no final da tarde Sinto arrepio e bati um calor Me lembro de você Acho que encontrei meu grande amor Não é falsidade Já tô querendo você Estou falando a verdade Quero namorar com você Namorar com você No dia do nosso casamento Sei que vai ser um dos melhores momentos Tem algumas mensagens pra dedicar a você Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você Meu amor eu não vou te fazer sofrer Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você Meu amor eu não vou te fazer sofrer Eu quero amar você Quero amar você Eu quero amar você 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 Sai de mim solidão, Skylore do forró, gravando ao vivo Por que que eu fico pensando em você? Por que que eu fico pensando em nós dois? Por que que a solidão não me deixa em paz? Só vive e me deixando pra trás Por que que eu fico pensando em você? Em você Por que que eu fico pensando em nós dois? Por que que a solidão não me deixa em paz? Só vive e me deixando pra trás Se você foi embora e me pediu pra te esquecer Então por que a solidão insiste em me fazer sofrer? Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão Dê um tempo pro meu coração Escalhóve do forró Por que que eu tô morrendo de paixão 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 Por que que eu fico pensando em você, em você Por que que eu fico pensando em nós dois Por que que a solidão não me deixa em paz Só vive me deixando pra trás Se você foi embora e me pediu pra te esquecer Então por que a solidão insiste em me fazer sofrer Sai de mim solidão, sai de mim solidão E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão, sai de mim solidão E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão, sai de mim solidão E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão, sai de mim solidão E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão Dê um tempo pro meu coração E me deixa aqui que eu tô morrendo de paixão Yeah, yeah Vem pra cá, meu amor Vem Meu amor, pega a cadeira E senta aqui comigo Quero te perguntar Se eu sou seu amor bandido Se eu sou seu amor bandido Meu amor, vem pra nossa cama E deita aqui comigo Quero te perguntar Se você vai deixar eu pegar Meu amor, pega a cadeira E senta aqui comigo Quero te perguntar Se eu sou seu amor bandido Meu amor, vem pra nossa cama Meu amor, vem pra nossa cama E deita aqui comigo Quero te perguntar Se você vai deixar eu pegar Se você deixar Eu não paro de tocar Eu não paro de tocar Onde você mais gosta Se você deixar Eu não paro de tocar Eu não paro de tocar Eu não paro de beijar Eu não paro de beijar Onde você mais gosta Se você deixar Eu não paro de tocar Eu não paro de tocar Quando sentar de frente ou de costas Vem dançar com o Sky Love no forró Meu amor, pega a cadeira E senta aqui comigo Quero te perguntar Se eu sou seu amor bandido Meu amor, vem pra nossa cama E deita aqui comigo Quero te perguntar Se você vai deixar eu tocar Meu amor, pega a cadeira E senta aqui comigo Quero te perguntar Se eu sou seu amor bandido Meu amor, vem pra nossa cama E deita aqui comigo Quero te perguntar Se você vai deixar eu pegar E se você deixar Eu não paro de tocar Eu não paro de tocar Onde você mais gosta Se você deixar Eu não paro de beijar Eu não paro de beijar Quando sentar de frente ou de costas Quando sentar de frente ou de costas Se você deixar Eu não paro de tocar Eu não paro de tocar Onde você mais gosta Se você deixar Eu não paro de beijar Eu não paro de beijar Quando sentar de frente ou de costas Eu não paro de tocar Olha a perereca aí Música do Sky Love e do Forró Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brigar com ela No quintal da minha casa A perereca da vizinha A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá perto do sul A perereca da vizinha fica bem perto do Perto do, perto do sul Vá! Vem! Que coisa linda Ela é bonita Eu me encadei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brigar com ela no quintal da minha casa Ela é bonita Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gravando ao vivo Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia eu fosse apaixonar Nunca te falou nem quem estava do meu lado Hoje ela foi embora, agora o que que eu faço? Mas eu nunca pude imaginar, um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco, meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz esta canção, pra tentar convencer o seu coração E peço pra você me escutar, vou pedir pra lua pra ir te buscar Ô lua, ô lua, traz aquele amor que foi embora me deixou aqui Ô lua, ô lua, ela é a mais linda das mais lindas que vou amar até o fim Ô lua, ô lua, traz aquele amor que foi embora me deixou aqui Ô lua, ô lua, ô lua, ela é a mais linda das mais lindas que vou amar até o fim Sky love do forró É pra tocar nos paredores Uh! Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia eu fosse apaixonar Nunca dê valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora, agora o que que eu faço? Uh! Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz esta canção Pra tentar convencer o seu coração E peço pra você me escutar Eu vou pedir pra lua pra ir te buscar Ô lua, ô lua, ô lua, ô lua Traz aquele amor que foi embora me deixou aqui Ô lua, ô lua, ô lua, ô lua, ô lua, ô lua, ela é a mais linda das mais lindas que vou amar até o fim Ô lua, ô lua, ô lua, traz aquele amor que foi embora me deixou aqui Ô lua, ô lua, ô lua, ô lua, ela é a mais linda das mais lindas que vou amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim E eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, te amar até o fim Sky Love do forró Eu vou te amar até o fim Opa! Mais uma música do Sky Love do forró Vem pra cá! Tiquita, tiquita, tiquita Ela tá numa sede danada Não quer água de coco e nem água comprada Comprei o uísque e cerveja gelada Coloquei na geladeira pra ver se ela tomava Eu e ela, tava na piscina De repente me levou pro sofá da sala Por um minuto me deixou sozinho Quando chegou falou no meu ouvido bem baixinho Que queria beber leite de saquinho Bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Não tenho de caixinha e nem tem de faquinha Foi você que quis assim Então bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Vambora! Bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Não tenho de caixinha e nem tem de faquinha Foi você que quis assim Então bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Sky Love do forró Gravando ao vivo É pra tocar nos paredões Ela tá numa sede danada Não quer água de coco e nem água comprada Comprei uísque e cerveja gelada Coloquei na geladeira pra ver se ela tomava Eu e ela tava na piscina De repente me levou num sofá da sala Por um minuto me deixou sozinho Quando chegou falou no meu ouvido bem baixinho Que queria beber leite de saquinho Bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Não tenho de caixinha e nem tem de faquinha Foi você que quis assim Então bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Vai danada, bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Bebe o leite de saquinho sem olhar pra mim Vamos embora mais uma Sky 9 do forró gravando ao vivo Bora balançar Não vai durar na piscina sem olhar pra mim É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar na piscina sem olhar pra mim Cê é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Ele não faz questão te pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não me escuta Nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra mim Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra mim Vai e troca, troca Vai e troca Troca, troca Troca, troca E vem pra minha vida Sky 9 do forró É pra tocar nos paredões Não vai durar na piscina sem olhar pra mim É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar na piscina sem olhar pra mim Cê é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão te pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai e troca, troca Vai e troca Troca, troca Vai e troca, troca Vai e troca Troca, troca E vem pra minha vida E vem pra minha vida Repertório novo do Sky Love do Forró Uh! Bora balançar! Sky Love do Forró Pra tudo tem o seu tempo O que é da gente virar Não adianta argumento A vida é cheia de surpresas Só te peço que seja Um pouco paciente A vida vai te ensinar Que a cada dia que passar Você vai perceber que não É do jeito que você queria Mesmo assim você quer ir embora E me deixar na solidão Mas antes de abrir a porta Eu vou pegar na sua mão E dizer Fica comigo Somos comprometidos Vamos esquecer de tudo Que a gente falou pra trás Ninguém tem culpa Vamos reconciliar E viver em paz Sonhos Sonhos Planos Que a gente planejou Não pode acabar assim Sonhos Planos Bom pra você E bom pra mim Sonhos Planos Sonhos Que a gente planejou Que a gente planejou Não pode acabar assim Sonhos Planos Que bom pra você E bom pra mim Sky 9 do forró Sky 9 do forró Não adianta Não adianta argumento A vida é cheia de surpresas Só te peço que seja Um pouco paciente A vida vai te ensinar Que a cada dia que passar Você vai perceber que não É do jeito que você queria Mesmo assim você quer ir embora E me deixar na solidão Mas antes de abrir a porta Eu vou pegar na sua mão E dizer Fica comigo Somos comprometidos Como esquecer de tudo Que a gente falou pra trás Ninguém tem culpa Vamos reconciliar E viver em paz E agora Sonhos Planos Que a gente planejou Não pode acabar assim Sonhos Sonhos Planos Que a gente planejou Não pode acabar assim Sonhos Planos Vou mostrar Bom pra você E bom pra mim Bom pra você E bom pra mim Bom pra você e bom pra mim Bom Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, só estou com você Bom Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Bom Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes, já falei que se é pra falar de amor, a gente fala mesmo Bom Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Bom Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Bom Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Bom Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Vilma Ferreira, divulgações O moral de Toquetis A.S. Gravações Essa noção de qualidade Simbora! Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, paixão! Se é pra falar de amor Que o fascinante Fala mesmo A.S. Gravações A.S. Gravações A.S. Gravações A.S. Gravações Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Se você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Se você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida É paixão demais! Eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Se você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Se você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Se você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Peça no cabra apaixonado Meu parceiro Vilma Ferreira Divulgações Horário do Tocantins A S Gravações A seleção de qualidade Horário do Tocantins Te quero na pegada E essa é do Vilma Ferreira O portista do Tocantins Eu fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Meu família em Tocantins Eu fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Obrigado! Estou de volta E a sua família em Tocantins Aqui está no meu lugar Estou de volta 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 Estou de volta